Oi, eu tô aqui em Berna, no Parque Rosemartem, na Suíça. Eu tô aqui do lado do Monumento de Einstein e eu vou ler com vocês, junto com ele aqui, o último capítulo do livro Sonhos de Einstein. E eu espero que vocês gostem e contemplem, junto comigo, todas as ideias que esse capítulo apresenta. 28 de junho de 1905. Pare de comer tanto, diz a avó, cutucando seu filho no ombro. Você vai morrer antes de mim e não vou ter quem cuide de mim nos meus anos grisalhos. A família está fazendo um piquenique às margens do área, 10 quilômetros ao sul de Berna. As meninas acabaram de comer e estão brincando de pega-pega em volta de uma expulsa. Enfim, tontas caem na grama, ficam inetes alguns instantes, depois rolam no chão, e ficam tontas de novo. O filho, sua gorda esposa e a avó estão sentados sobre um cobertor comendo presunto defumado, queijo, pão com mostarda, uvas e bolo de chocolate. Enquanto comem e bebem, uma brisa suave sobe do rio e eles respiram o ar doce do verão. O filho tira os sapatos e brinca com os dedos na grama. Subitamente, uma revoada de pássaros cruza o céu sobre suas cabeças. O rapaz pula do cobertor e sai correndo atrás deles, sem calçar os sapatos. Desaparece atrás das colinas. Logo depois, outras pessoas que avistaram os pássaros da cidade juntam-se a ele. Um pássaro pousou em uma árvore. Uma mulher escala o tronco, tenta alcançar o pássaro, mas o pássaro salta rapidamente para um galho mais alto. Ela sobe ainda mais alto, com cuidado, se estica e se agarra a um galho. E rasteja para sua extremidade. O pássaro pula de volta para o galho de baixo, enquanto a mulher está pendurada na árvore, sem nada poder fazer. O outro pássaro pousa no chão para comer sementes. Dois homens se esgueiram sorrateiramente por trás dele, carregando uma redoma gigante. Mas o pássaro é rápido demais para eles e alcança a voo, misturando-se a revoada novamente. Agora, os pássaros voam pela cidade. O pastor da Catedral São Vicente está no campanário e tenta atrair os pássaros para a janela arqueada. Uma velha nos jardins Clemschans vê os pássaros por um momento empoleirados em algum arbusto. Ela caminha lentamente em direção a eles com uma redoma. Sabe que não tem a menor chance de capturar um pássaro. Deixa cair a redoma e começa a chorar. E ela não está sozinha em sua frustração. Na verdade, todo homem e toda mulher desejam um pássaro. Porque esta revoada de roxinóis é o tempo. O tempo se agita e esvoaça e salta com esses pássaros. Aprisione um desses roxinóis sob uma redoma e o tempo para. O momento é congelado para todas as pessoas e árvores e solo capturados dentro dela. Na verdade, raramente esses pássaros são capturados. As crianças que têm agilidade para apanhá-los não têm vontade de parar o tempo. Para as crianças, o tempo já passa muito devagar. Elas correm de um momento para outro, ansiosas para que cheguem seus aniversários e novos anos. Mal conseguindo esperar pelo resto de suas vidas. Os mais velhos desejam desesperadamente parar o tempo, mas estão lentos e fatigados demais para apanhar qualquer pássaro. Para os idosos, o tempo voa rápido demais. Eles anseiam por capturar um único minuto do café da manhã. A mesa tomando chá. Ou o momento em que o neto fica preso nos panos quando tenta despir-se de uma fantasia. Ou uma tarde em que o sol de inverno reflete na neve e banha de luz a sala de música. Mas são lentos demais. Precisam ver o tempo pular e voar para além do seu alcance. Nessas ocasiões em que um roxinol é capturado, os captores se deliciam com o momento que fica congelado. Saboreiam a localização exata da família e de amigos. As expressões em seus rostos. Congelada alegria proporcionada por um prêmio, ou um nascimento, ou uma paixão. O cheiro de canela ou de violetas brancas, aprisionado. Os captores se deliciam com o momento assim congelado. Mas logo descobrem que o roxinol vai se apagando. Seu gorjeio cristalino, como uma flauta, se reduz ao silêncio. O momento capturado fica cada vez mais murcho e sem vida. Epílogo. Um relógio de torre bate oito vezes ao longe. O jovem funcionário de patentes ergue a cabeça na mesa de trabalho, levanta-se, espreguiça-se e caminha até a janela. Do lado de fora, a cidade está acordada. Uma mulher e seu marido discutem enquanto ela lhe serve o almoço. Um grupo de meninos, a caminho da escola secundária, na Zeugangas, brinca com uma bola de futebol e conversa animadamente sobre as férias de verão. Duas mulheres marcham firmemente em direção a Mátergás, carregando sacolas vazias. Pouco depois, um alto funcionário do escritório de patentes passa pela porta, vai para sua mesa e começa a trabalhar. Sem dizer uma palavra, Einstein vira-se e olha o relógio no canto. Oito horas e três minutos. Ele brinca com moedas em seu bolso. Às oito horas e quatro minutos, a datilógrafa entra. Ela vê Einstein do outro lado da sala com o manuscrito nas mãos e sorri. Várias vezes ela já datilografou os trabalhos particulares de Einstein, em suas horas vagas, e ele sempre paga com prazer o que ela pede. Ele é quieto, embora às vezes faça piadas. Ela gosta dele. Einstein dá a ela o manuscrito, sua teoria do tempo. São oito horas e seis minutos. Ele caminha até sua mesa, dá uma olhada na pilha de pastas, vai até a prateleira e retira um dos cadernos. Dá a meia volta e caminha de volta para a janela. O ar está anormalmente claro para fins de junho. Acima de um prédio de apartamentos, ele pode ver os picos dos Alpes, que são azuis com pontas brancas. Mais alto, um pássaro na verdade, uma minúscula pinta negra, realiza lentos círculos no céu. Einstein retorna à sua mesa. Senta-se por um instante e depois volta para a janela. Sente-se vazio, não está interessado em examinar patentes, ou conversar com Besson, ou pensar em física. Sente-se vazio e olha sem interesse a minúscula pinta negra nos Alpes. Senta-se vazio e olha sem interesse a minúscula pinta negra nos Alpes.